Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, és a nossa fé, força esportiva além! Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, és a nossa fé, força esportiva além! Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, és a nossa fé, força esportiva além! Força esportiva! Força esportiva! Força esportiva! Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, és a nossa fé, força esportiva além! Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, és a nossa fé, força esportiva além! Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, és a nossa fé, força esportiva! Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, és a nossa fé, força esportiva! Uma curva belíssima, uma equipe fantástica, és a nossa fé, força esportiva!